Maneiro, vai. Continua aí. Isso aqui tá bom. Vocês são muito chatos. Não, continua. Tá irado, mano. Vai. Tá geral gostando, vai. Vocês são muito chatos, meu Deus do céu. A zoeira, sadia. Mas é porque vocês fazem todo dia inteiro. Não tem fim, é? O bagulho não tem fim, mano. Tá usando o bagulho de um brincadeiro de um ursinho, de pegar o ursinho. Não, é uma zoeira sadia quando você não é o foco da zoeira. Caralho, todo mundo vai comer. Todo mundo vai comer. Não, não. A parada é a seguinte. Todo mundo não quer que é o foco da zoeira. Aqui, ó. Olha só. Não é. Eu sou aqui do lado de fora, vendo. E ou é o PA ou é o Arthur. Não, não, não. Mas calma aí, calma aí. Deixa eu falar uma coisa. Se vocês não conseguem assumir isso... O que a gente tá gastando desde o primeiro dia da foto dele piscando olho? E nunca ouviu, ele foi foco. Toda gente fala sobre uma piscar olho a ele. Aqui. E ela tá piscando biscoiteiro, caralho. Ele fala alguma coisa? Uma coisa. Uma? Vocês passam de... Se você não consegue ouvir que vocês estão o dia inteiro zoando o Arthur e o PA, Então a gente... Você já acha que a gente... Não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu acho que tenho certeza. Aqui, Tia, Tia. Eu tô ouvindo. Tia, Tia, Tia. A gente tá o dia inteiro te zoando com você e o Arthur. Mano, eu vou falar por mim. Mano, eu tô acostumado. Eu sou da zoeira também, tá ligado? Agora o Arthur não tá acostumado. Então tá bom, gente. É isso. Vocês lembram quando vocês falaram? Se vocês acharem que eu tô fazendo alguma coisa de errado ou alguma questão pra eu falar, eu estou falando pra vocês de coração. Se vocês não quiserem ouvir... Mas é que é o assunto quando se bota bullying no meio, é o assunto delicado. É isso que eu tô te falando. Aí sai do camarheiro e vira uma parada escrota pra caralho. Que ninguém quer estar nesse lugar. Mas, cara, quando uma pessoa zoa também... Isso você não tá entendendo. Uma parada é você ficar zoando uma pessoa que é indefesa e que não zoa ninguém, tá cara? A questão não é... Ninguém tá fazendo isso. Uma coisa é eu zoa o Douglas, ele me zoa, eu zoa o PA, ele me zoa, eu zoa o Arthur, ele me zoa. A partir do momento que você se sente ofendido ou de saco cheio com a zoação... Por exemplo, no dia que eles ficaram me zoando no ping pong, se alguém se metesse vindo me defender, eu falo, ô, tá maluco, irmão? Tá maluco? Deixa o cara me zoar, porra. Deixa eu. Deixa eu entrar na pilha e deixa eu ser zoado, irmão. Não, a gente tá brincando. Brincadeira sadia, a gente tá brincando, tá entre amigos, mano. E não foi nada. A realidade é essa, hein, né? A partir do momento que você sente que a brincadeira passou do limite... O que que se passou do limite? Vamos dividir. Hoje à tarde eu falei pra ele uma hora, eu falei, mano, vou parar de te zoar, zoando assim com ele, ele falou, tá maluco? Pode zoar. Foi isso que ele falou pra mim. Não, então tá bom. Porra. Não, então tá bom. Então eu estou dizendo que... Mas é que é chatão esse assunto, é delicado pra caralho. Pega uma ponte na TV. Ah, esse aqui tá fazendo bullying, mano. Daqui a pouco tá tipo, amanhã, bullying, 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 bullying. Sem não ter feito nada, mano. A gente tá zoando assim desde o primeiro dia que a gente chegou. Tá vendo? Eu sei, mas é um assunto delicado pra caralho. Não, eu também acho que é delicado. Por isso que eu estou dizendo pra vocês. É, então. Eu não tenho medo de falar pra você. Entendi. Então tá bom, então não zoar mais. Eu só acho que tem um limite. Não, não, não. Comigo você pode zoar. Não, é isso. Vou zoar o P.A. e o Douglas, pô. Não, isso aqui vai ficar estranho. Não, cara. A parada não é essa, mano. A parada não é zoar ou não zoar. A parada é o seguinte, tipo... Foi o que eu falei pra você. Falei, você quer continuar, mano? Continua. Mas já não tava engraçado hoje, mano. Quantas vezes você passou me zoando por causa do ping pong? Cara, eu te zoei. Até hoje. Não, não, não. Até hoje não. Não, não, não. A parada do ping pong é o seguinte. A parada do ping pong é o seguinte. Cara, mas olha só. Na mesa? Eu falei sobre o ping pong porque você não parava de falar, mano. Igual, mãe, eu fiz isso, pai, eu fiz aquilo. Entendeu?